Isinho começou sua carreira nas categorias de base do Tigre. O atacante foi destaque na sua primeira temporada sendo artilheiro e levantando o Tigre ao meio da tabela. Isinho foi vendido no mesmo ano por mais de 74 milhões de reais para o Chelsea. Isso também levou a algumas convocações para a seleção argentina. Isinho foi titular e artilheiro da seleção argentina campeã da Copa das Confederações. Após uma primeira temporada fantástica no Chelsea, após as últimas expulsões, negociou o meio atacante com o Guarani, equipe que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro. Só que problemas contratuais fizeram com que o Guarani reincidisse o contrato com o Isinho. Foram apenas três jogos pelo time do interior de São Paulo. Após isso, o Isinho foi transferido para o Fortaleza, ainda como empréstimo do Chelsea, já que ele ainda era jogador do time londrino. O Isinho teve uma passagem bem apagada pelo time do Fortaleza, não conseguiu dar seguimento ao seu bom futebol. E após alguns meses, o Isinho foi contratado pelo Espanhol, ele que tem hoje 28 anos. A contratação foi por 5 milhões de dólares e 50% numa futura venda do Isinho para algum outro clube. Então, o Chelsea não recuperou o seu dinheiro de 74 milhões, mas conseguiu pelo menos diminuir esse prejuízo. O time do Espanhol participou de um torneio pré-temporada no estilo Florida Cup. E o Isinho foi muito bem, jogou muito bem, fez alguns gols, deu assistência. Só que ao início do Campeonato Espanhol, o Isinho foi colocado nem no banco, ele ficou de fora dos jogos, dos três primeiros jogos. E agora vamos acompanhar a carreira do Isinho, agora sim como titular aqui nesse time do Espanhol. E ver se ele consegue recuperar o seu bom futebol. Fala galera, TV Gamer Zaria, eu sou o Luísa, para vocês, mais um vídeo para o canal. E hoje galera, com uma nova série aqui no canal, que é a série do modo jogador do FIFA 21. E claro, vamos sempre aqui com o Isinho, Isinho está de volta, mano, o argentino mais amado aqui do FIFA. E estamos finalmente agora no time titular, você já viu um resumo, né, do que aconteceu até agora. Então, os primeiros jogos ficamos na reserva. E não é banco, é reserva, tipo nem viajar, tá ligado? Estamos aqui com o Espanhol. E, mano, se eu não me engano, deixa eu só confirmar aqui, o Espanhol tem três jogos, uma vitória, dois empates. Tá, não perdeu nenhuma vez. Perdemos um outro jogo, acho que foi da Copa da Espanha, se eu não me engano. Deixa eu só dar uma confirmada aqui, ó. É, tem dois jogos, não, La Liga. Um a zero, dois a, não, foi empate, dois empates e uma vitória, é isso mesmo, mano. E agora vamos para o jogo contra o Girona, estamos aqui na segunda divisão, né, do Campeonato Espanhol. E vamos lá, mano, para o jogo, o primeiro jogo oficial aqui, doizinho, estamos jogando no lendário. E vamos, mano, para o jogo, galera, por favor, não se esqueça do like, vambora. Então, chegando o time do Espanhol. Vou já mostrar o izinho, né, seria bem interessante, está aqui, mostra o jogador, não sei, hein, quem souber, diga aí nos comentários. E vamos lá, mano, para o jogo espanhol contra o Girona. Segunda divisão, tentar ascensão, né, para a primeira divisão, mas claro que, né, para nós, o que vale é uma contratação de um Barça, de um Real. Vamos ver, está valendo, começa o jogo, já pedi bola, somos aqui um atacante. Um atacante é, mano, uma pegada Bruno Henrique, sabe, mais ou menos essa pegada aí, que é o izinho. Ó, enfiou. Vai chegar, não vai chegar, a intenção foi boa, mas não deu muito certo, o bitão para a frente, olha, lá vem o time do Girona, colocou na frente, defende, olha, o goleiro, eu preciso conhecer ainda, né, o time do Espanhol, já que esse é o meu primeiro jogo aqui. Contra-ataque, ó, o contra-ataque, boa bola do izinho, vem para cima, o chute! Gol do Espanhol! Abrimos o placar da assistência ali do izinho, ó. Foi para o gol, ali chutou bem, mano, foi no ângulo que me pareceu ali, vamos ver. Ó o passo do izinho, ó, culminou com um pé, topou com o outro, baita chute, está aí para abrir o placar, 1 a 0, o Espanhol, voado, está aí, só é, mano, 1 a 0. O mesmo é o Espanhol, o izinho, segura, apela o passe de novo, pode vir, pode vir, tem meio, tem meio, izinho, recebe, puxa para o lado, chute, defende, goleiro, rebote! Gol do Espanhol! 2 a 0, vai para cima o Espanhol, na jogada ali do izinho, chute, rebote ali do goleiro, para fazer o segundo gol. Girou bem o izinho, marcação em cima, chutou, defende o goleiro, no rebote, sozinho, sozinho, em barba, para marcar o segundo, 2 a 0 para o Espanhol. Legal que o locutor, ele fala, né, quem fez o gol, então qualquer dúvida na pronúncia de algum jogador, é só ouvir aqui, não sei se todos ele vai falar, eu estava errado, a posição está totalmente errada agora, desculpa, tio, foi mal. Estou certo agora, vem embora, vamos embora, izinho, recebeu aqui, izinho, olha o corte, opa, 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 juiz, opa, juiz, joga em simples não, é pênalti. Vamos ver, vamos ver se ele... É, ele pega antes da bola ali, né, o problema é o joelho, olha o joelho, olha o joelho, olha o joelho como já está pegando no izinho ali, olha. Para mim que foi pênalti. Vamos de novo, vamos de novo, izinho, já colocou ali na frente, olha a bola enfiada, foi lá do outro lado, vamos ver se vai sair cruzamento, segurou, izinho está atrás, recebeu um chute, bate ali na zaga, e o rebote, hum, foi mal, foi mal, agora foi mal, não, estava impedindo não, eu jurava que estava impedindo, mas não, foi bom, o jogo pelo menos deu uma nota boa ali, né, pela nossa tentativa. Partiu contra-ataque, hein, partiu contra-ataque, vamos andar, vamos andar, recebeu o izinho, é para fazer, ah, não! Não, esse goleiro ia sair, não saiu tanto, cruzar, foi mal cruzamento, claro que é um jogador novo, né, o primeiro jogo como titular, então não tem overall, não tem corpo, não tem nada, né, tentou puxar ali, olha o gol, gol do Girona no contra-ataque mortal deles ali, vai ver, tentou puxar a camisa ali, olha, não deu muito certo, está aí o gol do Girona, 2 a nossa, mas puxou legal, hein! Bora, recebe aquizinho, abre bem, fica aqui no bico da área, vem o cruzamento, cabeceia para o gol! Gol! Gol do Espanhol! Eles fazem ali o terceiro, nós fizemos o terceiro, vamos ver quem foi esse gol, acho que foi o mesmo cara que tinha feito já, hein! Bom, disse, foi o primeiro jogo, então eu não conheço todos os jogadores, vamos ver que tem tempo já marcação ali, ah, é o quadro, o quadro, mais um gol ali do quadro, 3 a 1 para o Espanhol. Enquanto isso, lá vem o Girona! Eles marcam o segundo gol, fica agora apenas um gol do empate, estão chegando, estão gostando do jogo, 3 a 1 para o Espanhol, 2 a 1 para o Girona. Bom passe, bom passe, devolveu o Inzinho, recebeu o gol! Gol! É do Espanhol! Izan Lopes e Zizinho, o marco dele para a explosão da torcida! O primeiro gol dele logo na estreia, na tabelinha muito bem feita no Espanhol, chegou em cheio do pé ali o Izinho, para fazer o quarto gol do Espanhol, o primeiro gol dele no jogo, estava merecendo, né? Já tinha feito uma assistência, está aí então o Izan Lopes e Zizinho, faz ali o seu gol, o gol na estreia aqui no primeiro jogo. E vamos chegando ao final aqui do jogo, 86 minutos, vitória aqui do Espanhol, 4 a 2. Espero que o técnico veja a diferença que fizemos com o gol, com a assistência. Nota 9, que é uma nota muito alta, que eu falo, aqui no modo jogador tem como fazer a nota 9 que eles pedem, mas no modo goleiro, infelizmente, olha, é impossível. Dá medo, dá medo, dá medo desses caras ficarem tocando bola aqui atrás. Tem que aparecer para buscar jogo, para tirar esses caras daqui. Ah, mas os caras, às vezes são muito ruins também, é um passo simples. Tá vendo eles de novo, sempre na mesma jogadinha, bola enfiada, hein? Cuidado, chega bem a marcação. Babicão, isso aí. Tá aí então, final de jogo. 4 para o Espanhol, 2 para o Girona. Baita vitória. Tá aí então a nota do Izan, 9,1. Então tivemos ali um gol, uma assistência, alguns passes, 2 passes importantes. Baita jogo ali do Izinho nessa estreia. Bom, já fiz alguns treinamentos aqui, tá? Para deixar setado ali. Vou colocar só para simular. Eu preciso, na verdade, fazer um programa de treino ali, né? Eu vou ver se eu faço isso em off. Aí depois eu mostro para vocês. Então vamos ficar toda hora, tem que selecionar, né? Eu seleciono um, outro, outro. Já vai todos ali. Pegar aqui. Vamos pegar esse daqui, é. Eu não fiz todos, tá? Não consegui notar também todos. Alguns faltam fazer ainda. Então todos lá. Vamos aqui simular tudo. Show, mano. Uma das melhores adições, né? Que eles fizeram no modo que era, na minha opinião, foi isso. Não tem que ficar fazendo treinamento toda hora. Bom, tá aí então as metas, né? Na verdade, jogamos apenas um jogo dos quatro. Então a nota ali, 9, deu certo. 9,10. O gol também deu certo. Finalizações ali também deu certo. Assistências também deu certo. Então, o que era para conseguirmos em quatro jogos, conseguimos em um. Então, muito bem ali, vizinho. Bom, e agora temos as próximas metas. A nota 9. Quer que faça três gols nesses quatro jogos. É bem possível. Assistência continua com uma. E manter o índice de finalizações convertidas de 41%. Beleza? Então, bora aqui voltar, galera. Por favor, não se esqueça do like. Mas você que é novo, se inscreva aí no canal. Todos os dias, na faixa da manhã, teremos vídeos de FIFA. Tá? Ao meio-dia. Um dia a modo carreira, um é modo goleiro e outro dia a modo jogadora. Fechou? Estamos no time titular. Só faltava não, né? Vamos jogar com o tal de Fuenla. Eu nunca ouvi falar. Digue aí nos comentários quem já ouviu. E vambora. Partiu, então. Segundo jogo. Segundo e último, tá? Como esse é o primeiro vídeo, fazer apenas dois jogos. A partir do próximo, de três a quatro jogos por vídeo. Fechado? Vambora. Beleza? Vamos. Que imagem, hein? Que imagem bonita. E vamos lá, mano. Para o jogo. Lembrando novamente, né? Que eu estou jogando aqui no PlayStation 5. E vamos lá, mano. Fuenlabrada. Fuenlabrada é o nome do time. Vambora. Unifórmio diferente, hein? Do espanhol. Esse aí eu não conhecia, não. Lá vem o espanhol. Liberdade pro izinho, hein? Liberdade pro izinho. Já abriu ali na lateral. Vamos ver se sai o cruzamento. Vem o cruzamento. Izinho. O cabeceia chega antes da zaga. Pedido ruim. Apareceu o pedido ruim ali. O cabeceia, mano. Acho que a zaga chegou antes. Fazer o quê? Levantamento. Izinho tira de lá, zaga. É nóis, é nóis, é nóis. Ah, esse pé é boa. E lá vem eles. Lá vem eles. Já está dentro da área. Tentou mandar para o meio. Sobrou para ele mesmo. Olha o passe e o chute. Gol deles. Não vou saber o nome. Não decorei o nome do time, mas gol deles. Jogadinha ali como se não quer nada. Sobrou sozinho. Para fazer ali o salvador abrir o placar para o Fuenlabrada. Fuenlabrada. Complicado tomar gol do Fuenlabrada, hein, mano? Vamos lá. Cabeça no lugar e tentar virar esse jogo. Benzinho. Abriu, 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 abriu. Bola no chão, velho. Por favor. Devolve. Boa bola. Izinho. Recebeu o chute. Gol. É do Espanhol. Izinho. Marcou o gol. O gol do empate do Espanhol. Também, né? Foi bonito, hein? Recebeu. Na cara. A cara chuta ali no canto. Para botar um silêncio no estádio. Izão Lopes. Izinho marca o seu segundo gol aqui na segunda divisão da Espanha. O primeiro gol no jogo. Dando empate, por enquanto, para o Espanhol. Bom, 44 minutos. Vamos chegando ao final. Pide bola. Ver se dá para pelo menos mais um lance aqui. Eita, velho. Vamos, vamos que dá. Vamos que dá. Acredita que dá. Acredita que dá. Chega, mano. Nossa. Vamos, vamos, vamos. Ah, não. Não, não. Não pode. Não pode. Acabou. Olha onde esse juiz acabou o jogo, mano. O juiz acabou o jogo na pequena área. Eu nunca vi isso. Vamos, olha. Partiu o segundo tempo. Primeiro tempo disputado. Difícil. Um a um. Vamos embora. Tocando bola. Isso aí. Cadê? Ninguém passou. Não era lá esse passo, tá? É como não ter ovelho ao alto ainda. Às vezes dá umas bizarrinhas, né? Se você está um passe curto e totalmente torto e forte. Boizinho. Ó, a recuperação do Izinho. Vamos embora. Tentando puxar aqui o contra-ataque. Demorou, mas demorou demais. Vem o cruzamento. Talvez se pá. Ia passar pro Izinho ali. Olha a falha. Gol. Eles marcam o segundo de novo com o Salvador. Que falha grotesca agora, hein? Do camisa 5 ali. Tá aí. Eles marcam o segundo. Foi em labrada. Marca o voo em labrada. Vem lá. Vem de novo, hein? O time parou, mano. O time parou defensivamente. E aí é só bicão. A bola não chega. A gente sabe agora, hein? Vai, tio. Demora não, mano. Devolve, devolve. Boa bola. Hum... O que que é isso? Eu falo que o overall às vezes atrapalha a falta do overall, né? É pra ter dominado apenas a bola. E sei lá o que aconteceu. Boizinho, boizinho. Que boa bola do Izinho. Que boa bola do Izinho. Ah, não! Não era pra ter perdido esse... Olha a bola que deu o Izinho, mano. Era só fazer. Saiu ali o Salvador, o autor dos dois gols dos caras. Quem sabe, hein? Quem sabe agora um dos últimos ataques. Tem um levantamento. Ai, tira de la zaga. Recebeu o Izinho. Chute, puxute, puxute na trave! Meu Deus! O Chute de novo bateu escanteio, hein? Escanteio, hein? Foi escanteio, hein, mano? Não vai dar escanteio? Não foi? Não foi. Ah, tem tempo de desespero esses dois últimos lances. Chutei pro gol. Nota oito ali do Izinho. Acabou. Perdemos nosso primeiro jogo. Nosso, né? Acho que do Espanhol também, né? Bem na derrota do Espanhol. Tinha aquela sensação que dava pra ter feito mais, né, mano? Mas o time é bem limitado. É bem, bem limitado. Vai ser difícil subir, mas... Vamos tentar, vamos buscar. Tá aí, oito... Nossa nota oito, uma nota boa, né? Pro jogador que fez ali um gol. Assistências não deu porque não foram concretizados, né? Os gols ali, mas... Foi sim um bom jogo ali do Izinho. Mas, bom, galera, então é isso. Eu vou ficando puro aqui, né? Dê um like, um favorito no vídeo. Se você gostou e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva caso não seja inscrito, é isso. Muito obrigado pela visualização e até mais. E aí E aí Obrigado.